Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Saudade Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Passar aqui no tom de sol maior O solo fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo, olha só Mais direto Próxima parte De novo, olha Bateu na 8, puxou até a 11 e 12 Agora vai bater mais 4 vezes aqui 1, 2, 3, 4 Então ficou? Agora vai puxar aqui embaixo Até na 7 e 8 Bate 4 vezes Arrasando pra 10 e 12 De novo, vamos lá 3 vezes 8 e 10, 1 Então vai ficar Próxima parte 4 vezes 8 e 10 5, 7, 2 3 e 5 2 e 3 3 e 5 2 e 3 Agora 5 e 4 Faz uma pestana De novo, olha só Vai ficar, olha só Vai ficar, olha E o final De novo De novo Vai ficar, olha só